Não, eu quero ir fora Galera, estamos aqui para mais um vídeo Renan, vamos tentar colocar você dentro desse balão Será que cabe? Ah, já sei, já sei Se nem o de Duca, do Galassi, eles sentam dentro do balão gigante É, só que a gente vai fazer diferente Nossa, a gente vai fazer com água Ele fez com ar, a gente vai fazer com água Vamos lá, fica em pé para a gente ver se você cabe Vamos ver se cabe Cabe não, hein Será que cabe? Eu vou tentar A mangueira d'água aqui, Renan Vou ligar a mangueira d'água, tá? Tá, por aqui Cadê Renan, vamos encher ela Vamos encher ela Bem duro, velho Ela vai ficar duro Eu acho que o balão é pequeno, hein Renan, você vai tentar entrar aqui dentro Tá Vai, vem aqui de frente aqui Vamos ver, vamos ver se dá certo de entrar Vamos ver Põe o pé, vamos, vamos, vai Põe o pé Um cuidado, você vai apanhar o outro Aê, garoto Bastante água Vou colocar mais água Acho que fiz mais água O negócio vai estourar Vai não Ó, não se mexe o pé lá embaixo, não Porque nós vamos tentar colocar mais, tá? Vamos ver Bicho, tá ficando grande Tá ficando grande Tá ficando grande Ó, quando colocar seu joelho Você vai tentar ajoelhar dentro dela, tá? Vamos lá Ó, quando passar seu joelho Você vai agachar e sentar dentro dela, tá? Vamos tentar Vamos tentar Você até aqui na bunda É Vamos tentar colocar até na bunda Vamos lá Tenta colocar o joelho O joelho, vai Devagar, devagar Peri, peri, peri Falta aqui atrás Cuidado, não pode deixar rasgar Não pode deixar rasgar Mas tá faltando água, tá faltando água Você tá ajoelhado dentro dela? Eu tô Ó, agora você vai tentar Você vai tentar sentar, hein Vamo lá Vai, senta Aí ele parou, 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 parou Parou, parou Não deixe ela enchendo, deixe ela enchendo Ai, a água aqui Eu acho que tem muita água já, hein Tá boa Agora tenta colocar os braços, vai Primeiro um braço Primeiro um braço Isso Agora o outro Vai Vai Pera aí, volta aqui na pós Vai, vai tentando abaixar Cuidado, tô não rasgar o balão Tá doido Falta água, falta água Ai, 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 foi forte Tá quase, tá quase Falta aqui na frente Falta aqui na frente Que legal, conseguimos Cadê, cadê, cadê Mostra aí Filma aqui a mão dele Uau Conseguimos colocar o Renan dentro do balão Que legal, cara Que que você tá achando, Renan? Legal Agora vamos estourar o balão, hein Não, não Tá legal aí dentro? Tá Vamos colocar mais água agora Não, vamos colocar mais água Mais água A TV, até onde ele vai estourar Será que vai estourar? Não, não Será que vai estourar? Chega Chega Chega? Tá legal aí? Tá muito legal Dentro da piscina O balão parece uma piscina Até que tamanho ele vai chegar? Vamos ver, vamos ver Ele vai ficar muito grande Muito grande Parece que eu vou ficar do tamanho É da lua Do tamanho boa Mostra a vovó ali Mostra a vovó A vovó correu Vai estourar aí Não, não, não Não sei Tá legal aí? Tá Chega Se encher, hein Se encher fica cada vez mais legal Vai ficar mais legal ainda Não Vai, ó Ela tá enchendo Tá enchendo Tá ficando, ixi Tá ficando fina, hein Tá ficando bem fina Tá ficando muito legal Ó, ó, ó Ó como é que ela faz, ó Opa, isso lá A piscina tá cada vez mais grande Ela vai estourar Você tá sentada? Eu tô Então continua Porque tá muito legal Tá ficando grande Vixe, já tá vazando água por aqui, ó Olha aqui De tão cheia que ela tá Que rinã Uh Cedo, eu não quero estourar Não quer estourar o tamanho que ela tá Não quer estourar, cara Eu não quero estourar Você não quer estourar? Não Mas tá muito grande Não, mas eu sei que é mais legal Seu salinha me surpreendeu, cara Me surpreendeu isso aqui Eu achei que não ia dar certo Eu achei que não ia dar certo Olha 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 Tá ficando grande, cara Não, não, não Engano, seu salinha Tá enorme Tá enorme de grande Ó, gente Tá enorme de grande Tá enorme de grande Opa Põe a mão aqui As duas mãos aqui Pra ver Ó, ó, ó Osete, ó Ó o balão A salinha Tá muito grande Tio salinha Olha aqui Tio salinha Filma aqui Filma aqui atrás Pra você ver O tamanho que está Esse balão Olha o tamanho Olha o tamanho Que tá ficando Uh Eu tô pensando Que eu tô na piscina Já tá virando Uma piscina aí dentro Né? Tá O tamanho que tá Ui O balão vai estourar, não? Não Vai ter tudo Tirado aqui de dentro E agora Tá muito grande E não quer estourar Deixa eu ver o gato galásico de lá Tá muito grande Cara Olha aqui Filma 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 Tá saindo água por aqui Deixa eu fazer o balão Tá muito grande Tá muito grande Ô gente Olha o balão Filma Dá pra filmar Que tá ficando muito grande Tá ficando muito grande mesmo Dá pra filmar Que pegar tudo Outra mente já tá Esse balão E não quer estourar Já tá saindo água Por lá de fora Aqui e não quer estourar Não quer mesmo Eu quero estourar esse balão Não, não, não Tá muito legal, Renan? Tá, de jeito Mas 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 Estourar eu não quero Não Eu não quero estourar Tá muito legal Aaaaaaah E duro Caraca meu Agora estourou Dá tchau pros paledinhas Dá tchau pros paledinhas Tchau Quero fazer de novo Tá legal